Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Estar Certo aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo. Galera, estou mais uma vez ao vivo na plataforma roxa, link na descrição, me acompanha lá, live sexto e sábado a partir das 19h. E também me acompanha no Discord, porque quando acontecem outras lives esporádicas, ou quando uma live vai atrasar, ou quando a live vai começar mais cedo, eu aviso lá no Discord, tá bom? Todos os links aqui na descrição, tá? Galera, é o seguinte, muita coisa aconteceu. Nesse meio tempo nós achamos outra battleship, nós achamos outra conquest aqui, o que está muito bom, melhorou muito aqui o nível da nossa frota. Eu também achei outra moura, tá? Então eu peguei ela aqui também. E mais do que isso, eu achei ainda, galera, alguns fighters melhorados aqui. Eu acho que é nessa nave aqui que está melhor. É exatamente o Warthog, o Trident, outro Trident. Então, isso aqui são fighters melhorados, bem mais fortes do que os fighters que essa aqui usa, tá? Então, muita coisa aconteceu, muito farm aconteceu. Eu melhorei a quantidade, eu melhorei as naves que carregam combustível pra mim, agora eu tenho esse Prometheus aqui. E eu também melhorei a minha frota que carrega cargo, tá? Agora eu tenho esse Colossus aqui. Eventualmente eu vou vender essas mulas e utilizar somente Colossus, simplesmente porque, eventualmente, eu não vou me preocupar mais se eu estou carregando pirataria ou não. Basicamente isso, tá, galera? Então, isso aqui tudo aconteceu. E mais, galera, nós exploramos muita coisa já, tá? Deixa eu até lembrar onde a gente já explorou. Todos esses lugares marcados com xzinhos, tá? Estão explorados. Esses lugares de ponto de interrogação, quer dizer que eu não explorei tudo, mas que eu explorei parte lá. Olha só, galera. Todos esses lugares aqui, nós passamos explorando em algum momento, tá? Aqui embaixo também eu acho que eu explorei um pouco. O problema é, a minha frota, por incrível que pareça, ainda não é forte o suficiente pra cuidar de certos inimigos. Então, eu ainda estou evitando as coisas acontecerem. Mas, nesse meio tempo, nós farmamos bastante dinheiro aqui. Eu achei um exploit no jogo. Eu achei um exploit no jogo. Depois eu posso até mostrar pra vocês qual é. Mas, nós farmamos bastante grana aqui. E agora, eu estou aqui no meu sistema de colonização. Sistema bola, né? Que foi um dos belos sistemas aqui que eu achei pra colonizar. E eu já estou aqui num dos principais planetas de colonização. Deixa eu até abrir aqui pra vocês, galera. Esse planeta que eu tô... É esse aqui? Não, é... Cadê? É esse aqui, ó. Potential Tundra World 125. Tem ruínas, tem fazendas, tem ores, tem um monte de coisa aqui. Então, esse planeta aqui é muito bom pra iniciar, porque ele tem coisas bem básicas, mas ele vai crescer rápido. Então, por isso que eu quero iniciar ele aqui. Vamos chegar aqui, tem as ruínas pra gente explorar. Vamos explorar. Vamos fazer a exploração aqui. Achamos um Betacore. Beleza, o que é isso? Um Modpack? O que é isso? O que é isso? Tá, tá. Quando da SM Rating. Eu não sei exatamente o que é SM Rating, pra dizer exatamente o que aquilo ali dá. Que é isso? Copper Swing Blue Point. Legal. Mais alguns Fights ali que a gente vai poder fazer. Beleza, então achamos coisas interessantes. Vamos tentar estabelecer uma colônia aqui. Então, eu preciso de mil cruz. Ainda bem que eu trouxe bastante aqui de sobra. Preciso de 100 maquinários. Preciso de 200 suplais. Vamos fazer isso aqui. Vamos estabelecer a nossa colônia. O nome da nossa colônia. O que é, galera? O nome do nosso planeta vai ser Batata Bolada, porque tá no planeta Poteito, né? E, enfim. Todo mundo votou. Esse aqui que é o nome que eles escolheram. Vamos confirmar aqui. E agora nós temos nossa facçõezinha, tá? Deixa eu selecionar aqui a flagzinha. Colocar o nome da facção e tudo mais. E eu já mostro pra vocês. Beleza, galera. Então, o nome da nossa facção vai ser A Corre Gritando. A bandeira selecionada por todo mundo foi A Bandeira da Águia. Nós vamos usar os D, né? Porque são os impérios gritando... O império... Os Corre Gritando, perdão. E nós temos que usar R também, porque isso tá no plural. Aqui é A ao invés de N. E o nome... O prefixo das nossas naves vai ser ICG, tá bom? Que é o Império Corre Gritando. A galera aqui... Saiu alguns comentários pra gente colocar TCC. Mas daí ia ser pesado demais pros inimigos. Então a gente decidiu usar só ICG, tá bom, galera? Então vamos confirmar. Nossa facção tá criada. Nós estamos construindo aqui já o Space Port. Por enquanto eu tenho espaço pra uma indústria. Em particular, eu já vou aproveitar e construir essa indústria. Tem que pensar um pouquinho no que que eu vou colocar. Se eu vou começar com fazenda ou se eu vou começar com minério aqui, tá, galera? Mas uma das coisas que vai ser... Que com certeza nós vamos fazer aqui... É justamente botar uma grana... Vamos colocar os recursos aqui primeiro, galera, tá? Vamos colocar um pouco de comida aqui pra esses caras. Cadê? Comida... Food. Pega tudo aí, tá bom. Basicamente é isso que vocês precisam, né? Eu acho. Basicamente vocês precisam de food aí. O que mais vocês precisam? Vocês precisam um pouquinho de supply? Preciso de supply também, ok. Supply, comida... Eu não trouxe domestic goods. E drogas também não, né? Tá zoando. Eu esqueci de trazer domestic goods aqui. Vamos colocar uns 300 supply aqui pra eles. Tá, beleza, tá? Então ele já tem acesso a essas coisas. Então ele não vai ter acesso a essas outras coisas aqui. Por enquanto tá ok. Pode usar o stockpile. Então agora ele vai parar de reclamar. As naves estão em 66%. O acesso 11% não tá ruim. Pelo menos não tá negativo, tá? Poderia ser melhor? Poderia. Mas só o fato de não estar negativo já é maravilhoso. Ground Defense a gente ainda não tem. Ahn... Oh crap, o que que eu fiz? Oh no! What? Beleza, galera. Olha só. O hazard pay aqui é porque agora mudaram esse sistema. Eu não tinha me ligado nisso. Eu estou pagando pessoas pra vir pra cá, tá? E eu quero fazer isso. Eu quero que isso aqui cresça o mais rápido possível. Então eu vou pagar. Vai custar só 6 mil mensais. Eu acho que vale a pena. Vamos fazer isso aqui. E vamos fazer nossa... What? Oh. Why? 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 Por que você faz isso? Ok, galera. Como nada aconteceu, tá? Então nós voltamos aqui no mesmo ponto. Deixa eu mandar... Eu coloquei coisas aqui no estoque pra eles. Comida, suprimento e tudo mais. Que é coisa que a colônia precisa. Ela precisa ter acesso a isso. Então eu vou pedir pra ela começar a usar o Stockpile aqui. Isso vai aumentar. Se eu não usar, olha só a estabilidade. Tá vendo, galera? Isso aqui influencia demais no nível, no crescimento. Não só no crescimento, mas em outras coisas. Enfim. O fato é, eu quero que eles usam isso aqui. Eu vou pagar. E agora que eu descobri que colônia tá barato, eu acho que eu vou fundar outra colônia, inclusive, tá? O que eu vou fazer, galera? Ah, antes de mais nada, deixa eu adicionar mais um indústria aqui. Eu quero adicionar primeiramente a Fazenda aqui mesmo, tá? A Fazenda, galera. Deixa eu até mostrar pra vocês. Cadê? Não dá pra ver aqui? Se eu colocar o mouse aqui, dá? Dá. A Fazenda vai produzir comida, basicamente, tá? Depois da Fazenda, eu vou colocar uma Mining aqui também. Por quê? Eu tenho tanto Ours quanto Orgânicos aqui, que eu vou conseguir com Mining. Tá vendo, galera? Depois eu posso pensar numa Tech Mine ou alguma coisa assim. Mas Tech Mine tem que ser bem mais pra frente, tá? E já que isso está acontecendo aqui, galera, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Eu quero ver qual outro planeta que a gente vai colonizar. Ok, galera. É o seguinte, olha só. Nós decidimos aqui que nós vamos colonizar um pouco mais. Eu preciso abrir mais duas colônias. Uma colônia vai ser aqui, porque esse planeta aqui é maravilhoso pra indústria, tá? Tem muitos minérios e outras coisas aqui. É, tipo, maravilhoso mesmo esse planeta. E também tem alguns outros planetas aqui que são mais habitáveis. 175 pra habitar eles, que eu posso transformar em planetas de defesa, tá? Então, nós vamos colonizar em mais dois lugares. Um desses e um desses aqui pra ser industrial e um desses 175, qualquer um deles, pra ser nosso planeta de defesa, tá bom, galera? Então, eu estou indo buscar recurso e eu vi aqui que tem uma base pirata aqui do lado. Então, eu vou lá nessa base pirata, eu quero assaltar ela, tá? Fazer um assalte nela, pra poder pegar um pouco de recurso. Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Galera, olha só. Eu cheguei na base pirata aqui e afugentei as naves que estavam protegendo essa base pirata. Então, agora eu vou clicar nela, tá? Primeiramente, eu vou negociar com ela, porque eu vim aqui, né, pra fazer bons negócios. Aqui tá barato. Aqui tá barato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente queira. Poderia comprar essa comida? Comida tá barata? Confesso que eu não me lembro o preço de comida. Acho que tá barato também. Vamos comprar, porque eventualmente eu vou precisar. Poderia levar drogas daqui, mas eu acho que não vale a pena. SRM Launcher pode ser interessante pra algumas naves. Então, beleza. Vamos confirmar aqui, vamos ver no mercado aberto. 96 e 24. Beleza, vamos pegar aqui também. Pega aí. Comprei tudo aqui, beleza. Bons negócios com os caras, né, galera? Além disso, que isso? Isso aí eu já tenho. Isso aqui eu já tenho também, beleza. Além disso, vamos olhar se tem alguma nave decente aqui. Se eles estão vendendo alguma nave aqui, não. No mercado negro também, não. Perfeito. Então agora, galera, vamos ver se tem alguém aqui pra gente... É, não tem ninguém pra gente comunicar e contratar. Beleza. O que a gente vai fazer? Considerar nossas opções militares. Nós vamos fazer uma RAID nessa base, tá, galera? 89% de efetividade, beleza. Vamos tentar pegar o máximo de valuables possível. E vamos aqui atrás dos supplies, né? Hum, aqui não tem tanto supply assim. Que coisa. Será que tem outras coisas mais decentes? Aparentemente comida. Aqui tem bastante comida. Combustível? Não. Ah, não. Não. É. 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 Vamos pegar supply mesmo, galera. Vamos selecionar isso aqui. Beleza. Faz a RAID. Fez a RAID. Perdi alguns Marines, etc. Beleza. E nós pegamos 970 de suprimento. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena. E é isso, galera. Ok. Agora vamos embora porque eu preciso pegar a crew. Eu preciso pegar a crew. Galera, achei uma frotinha aqui que parece ser interessante de eliminar. Vou tentar brigar com ela. Beleza. Ah, persegue os caras aí. Ah, vou pegar um segundo em comando aqui pra fazer isso. Ver se sobrou alguma coisa decente. Não. Então, só é isso mesmo. Boa. Nada demais, né, galera. Umas coisas inúteis aqui. Beleza. Peguei e vambora. Mais alguma coisa ali? Tem, mas... Whatever. Vamos sair. Let's go. Ok, galera. Olha só. Eu vim aqui nesse lugar pra comprar alguns suprimentos. Pra levar, tá, galera? E olha que maravilha... Inclusive, eu preciso disso aqui também. Ah, e olha que maravilha que eu achei aqui, galera. Olha só. Uma Onslaut novinha, sem problema, sem defeito nenhum. Coisa mais maravilhosa, tá? Obviamente eu quero comprar. Assim, óbvio que eu preciso dela. Entendeu o que eu falar? Só vem pra cá, Onslaut. É nóis. Tamo junto, tá? Deixa eu refitar ela aqui rapidinho. Infelizmente, eu não tô carregando muita coisa, galera. Então, sei lá. Dá um outfit aí, na verdade. Aliás, não você. Você. Dá um outfit aí rapidinho, tá? Padrão mesmo. E depois eu vou, de fato, refitar ela de forma decente, tá? Deixa ela aqui com as coisas padrão, que a gente conseguiu comprar aqui e tudo mais. Tá maravilhoso. Quanto de grana que eu vou gastar? Nem sei, já gastou, né? E pra mim tá ótimo. Deixa eu dar alta sign aqui. Perfeito. Beleza. Deixa ela assim. Depois eu vou colocar as coisas que, de fato, a gente quer colocar nela. Tá bom, galera? Deixa ela, por enquanto, dessa forma aí. Tá tranquilo. Vamos reparar ela também. Deixa eu olhar uma coisa, porque agora a quantidade de pessoas que a gente precisa mudou, né? E agora eu não tenho nem mil de tripulação aqui à toa. E eu acho que esse cara não tá vendendo mais tripulação. Eu comprei tudo, né? Vamos na outra colônia aqui do lado, galera. Deixa eu ir lá pegar a tripulação pra gente colonizar. Ok, galera. Cheguei aqui no planeta que a gente quer estabelecer uma nova colônia. Isso aqui vai ser o planeta industrial. Tem muito minério aqui. Então eu preciso de um minério, um minerador, uma refinaria e as indústrias, tá, galera? Basicamente a gente vai precisar disso. A colônia, ela tem uma acessibilidade de 61%. Ou seja, ela é bem acessível, que é maravilhoso, tá? Vamos estabelecer essa colônia aqui. E deixa eu discutir sobre o nome, né? Porque a gente não discutiu sobre o nome, galera. E aí? Ok, galera. O nome vai ser Forja de Bolas, porque a gente tá num sistema de bolas. Então o nome da colônia é Forja de Bolas. Vocês entenderam. Beleza. Vamos confirmar aqui. É isso. Vamos pagar pra galera vir. Meu Deus, se eu não pagar, ninguém vem, ó. Uau! Aqui eu gasto uma grana, hein? Olha isso. De 5K pra menos 20. Uau! Aí sim. Deixa eu colocar uns recursoszinhos aqui pra eles. Toma aqui 500, 600 comidas, vai. E toma Suprai. Toma 400 Suprai aí. Beleza. Fica com isso aí, hein? Pode usar. Usa o que tá no Stockpile. Diminuiu um pouquinho aqui a grana que a gente tá pagando. Não, aumentou! What? Aumentou! Aumentou ao invés de diminuir. Pera, então. Ah. Eu deveria ter trazido Organics pra cá também. Aparentemente ele usa Organics também. Beleza, ok. O que que acontece, galera? Que aqui tem um monte de minério, tá vendo? Um monte de minério. Então a gente vai colocar aqui de cara uma indústria de mineração. A gente vai conseguir produzir essas três coisas aqui maravilhosas. Meu Deus, isso aqui vai dar muita coisa, tá? Muita coisa. A gente pode fazer Fuel Production. Na verdade pode. Pode fazer combustível aqui também mais tarde. Então, mina, refineração, produção de combustível e eu vou precisar de uma indústria pesada aqui também. É, esse planeta aqui vai ser complicado porque ele precisa ser grande pra ter isso tudo, pra comportar tudo isso. Talvez, talvez o refining a gente tenha que fazer em outro lugar. Talvez o refining a gente tenha que fazer em algum outro lugar, não sei. O fato é, a gente vai começar com mineração. Ou talvez a produção de Fuel eu poderia fazer em outro lugar, em outro planeta. I don't know. O fato é, mineração Iris, 100k aqui. Constrói, mas que tá pouco. Acho que já fiz tudo. Deixei as coisas aqui. Por enquanto tá de boa. É, acho que eu fiz tudo aqui. Vambora, né, galera? Vambora. Qual que é a acessibilidade aqui? 23%. Não, qualidade de coisa, tá? 11% menos, mais 3% por causa das facções hostis ao redor. Beleza. Então, eu tenho que destruir as facções hostis aqui. Então, esse aqui tá pronto, né, galera? Tem alguém aqui? Não. Isso aqui tá pronto. E eu vou pegar uma outra... Acho que pode ser você, inclusive. Pode ser você. Vamos pegar esse Guys Giant aqui. E vamos fazer... Vamos estabelecer uma colônia nele também. Ok, galera. Chegamos aqui, né? No... Eu quero colonizar exatamente esse planeta. Então, esse aqui foi o planeta de Forja. E esse aqui vai ser o nosso planeta. Onde eu vou colocar as spaceports. E, enfim... Vai ser o nosso planeta militar aqui, tá? Vamos estabelecer a colônia. Mais mil pessoas vão ficar aqui. Sem maquinários. E alguns suplais. Vamos estabelecer aqui. E agora, galera? Qual que é o nome desse planeta? Beleza, galera. O nome dessa colônia aqui, que vai ser a nossa colônia militar, vai ser Outbreak Disease. E quem joga Europa Universalis 4 sabe do que eu tô falando. Vamos confirmar. Vamos colonizar o negócio aqui. Deixa eu pagar uma grana aqui pra colônia crescer, cara. Só as colônia vão me dar 60 mil negativo por mês. Uau! Aqui eu quero construir primeiro o quê, hein? Nem sim. Depois a gente vai ver aqui. Vamos colocar os recursos aqui. Vamos colocar comida. Cadê comida? What? Ah, tá ok. Comida... Eu quero também um pouco de... Suprai aqui. 400 Suprai aí. Beleza. Confirma. Volta aqui. Pode usar o Stockpile pra você crescer mais. Uau! O crescimento disso aqui é, tipo, impossível, né? Basicamente, ela não cresce. É isso. Ah, galera. Com Relay e Organic Shortage. Tá. Eventualmente alguém vende Organic aqui pra vocês. Eu espero. E o que eu vou construir aqui, galera... Deixa eu até pensar aqui. Beleza, galera. Então, já coloquei os recursos. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tô pagando uma grana aqui. Tô gastando muito dinheiro mensal pra essas colônias crescerem. Eu vou ter que fazer muito dinheiro de agora pra frente. Agora, uma das coisas que eu tava pensando aqui, e conversando com a galera da live, é o seguinte. Nesse planeta aqui, antes de nós construirmos qualquer coisa pra ele, de fato, gerar receita, nós vamos ter que construir o headquarters de patrulha, tá? O que isso aqui faz? Ele vai começar a soltar naves de patrulha no meu sistema pra proteger contra piratas e outras coisas desse tipo, tá, galera? Então, eu vou esperar um pouquinho pra gente construir isso aqui, tá? Deixo isso aqui dessa forma. O crescimento desse planeta é bem lento, tá? É muito lento. Inclusive, a acessibilidade dele aqui, alta gravidade é ruim. Utilidade com outras facções, tá? Então, eu tenho que melhorar minha relação com as outras facções urgentemente, tá, galera? Ah, eu tenho dois pontos de, de, dois skill points aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer, seria pegar alguma coisa que ajuda, é um problema que eu acho que não tem. Deixa eu olhar aqui, galera, um segundo. Bom, galera, o que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar farmando um pouquinho mais de grana aqui, simplesmente porque, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui no income. Agora, eu vou tá gastando muito mais grana, principalmente por causa das minhas colônias, tá? As minhas colônias, elas vão... Cadê? Menos quatro mil só? Definitivamente isso aqui tá errado, tá, galera? Cada colônia minha tá, pelo menos, me dando um prejuízo de vinte mil, olha só. Ah, manage colony, colônia, aqui ó, menos vinte e sete mil. E as outras tão no mesmo ritmo também. Então, cada colônia tá me dando prejuízo, um prejuízo pesado. Então, dado... Ah, você também precisa de combustível. Você também precisa de combustível. Ship, rules and weapons. Tá, deixa eu fazer isso aqui. O fato é, galera, cada colônia minha tá me dando um déficit bem grande agora. Então, agora eu vou ter que ir fazer uma grana. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Ah, eu vou formar uma grana. E assim que eu tiver grana o suficiente, eu vou começar a explorar a galáxia de novo e tentar ir melhorando as colônias enquanto isso, tá bom? Se alguma coisa maravilhosa acontecer, eu trago pro próximo episódio. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.